Olá! Tudo bem? Que jovial tão bom! Outra vez! Esse adjetivo para classificar aqui a minha introdução. Então e foi? Fantástico! Olá! Olá! Estás bem ou não? Estou todo bem e tu? Também. Toda? Sempre. Espetáculo. Sempre em bom, não é? Eu espero que sim. Confiança acima de tudo. Eu espero que sim. Pronto. Ora, muito bem. Hoje vimos aqui falar bem-vindos, não é? Bem-vindos. Bem-vindos. Juvial e cordial. Ó o nosso podcast. Fogo. Sim. Podcast da? Menina. Exatamente. Não sabia o que era para eu dizer. Pronto. Pronto. Então hoje vamos falar de um filme, de um clássico. De uma coisa... Não, é assim. É um filme que... Não. Está bem. Mas é um filme... Com isso quero dizer o quê? Quero dizer que é um filme que toda a gente deve ver. Quem não viu, deve ver. Mas não podes dizer toda a gente porque é bem-vindos 18. É? É? É a R-rated, sim. Sério? Sim. Mas não... A sério? Olha, eu não sabia. É para casa. Mas porquê? Ok, tem lá algumas cenas. Ok, ok. Mas não é porquê? Não, está bem. Pronto. Está bem. Está bem. Pronto. Ok. Então toda a gente acima de... 18. 18 que tem que ver o filme. Pronto. Sim. Que é o Deadpool. Pois é. Já não tínhamos dito o nome. Estávamos aqui só às voltas, às voltas e não sei. Acho que o pessoal já viu pelo título do cheiro. Pronto. Exatamente. É o Deadpool. Sim. O fantástico Deadpool. Sim. Com o nosso ator fantástico. Diz lá o nome. Ele... Não, não vou dizer porque ele é muito difícil para mim. Ryan Reynolds. Exatamente. É ali uma sequência dessas letras fantásticas. Run, run, run. Exatamente. Sim. Pronto. Então, diz-me. Pedro. Queres que eu te faça um mini resumo do filme? Se quiseres, não é? Não sei se queres fazer um mini resumo. Próxima. Fica para... Estou a brincar. Mas... Então, é um filme sobre um super... Não é um super-herói. É um anti-herói. Atenção. Em que é um gajo normal. Ou começa como um gajo normal. Bem, são todos, acho eu. Começa como um gajo normal que descobre que... Que descobre que tem cancros ou bués. Não é? Está mesmo... Espalhado em vários outros. Está a falecer. Daí a 15 minutos, basicamente. Sim, já estava muito a falecer. Mas alguém lhe dá uma oferta, digamos assim. Faz-lhe ali uma sugestão. É lá, havias de vir lá a casa e tal. Ver umas cenas que eu tenho lá e tal. Eu tenho lá que resolve-te essa cena dos 500 cancros. E então ele aceita isso, não é? E basicamente torna-se num anti-herói. Não digo super-herói. Tem poderes, mas não é super-herói porque não joga sempre limpo. Digamos assim. Pronto. Enquanto o super... Depois há uma cena no final que nós podemos comentar. Mas o super-herói é sempre limpinho. E os anti-heróis é tipo... São heróis na mesma, mas fazem a cena à medida deles. E então o Deadpool é se calhar neste momento o mais conhecido de todos os anti-heróis. Digo eu. Com os nervos. Ele é fantástico. Pronto. Ela está a falar de mim, mas devíamos estar a comentar o filme. Mas ok, não percebo. Sim. Mas pronto. E então é um bocadinho isso o filme. É interpretado pelo Ryan Reynolds. Pronto. A namorada, ou mulher, ou seja o que for, é a Morena Bacarin. Morena? Morena Bacarin. É Morena. Morena. Então, claro. Os pais deram-lhe esse nome. Por ser Morena. Pronto. Tem um elenco muito aporreiro e a história é top solo. Top solo. É muito engraçado. Pronto. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa antes de passarmos as notas. Eu venho já aqui só a dizer que gosto imenso do ator. Sim. E, para não variar, gosto muito dos olhos dele. Especialmente em Deadpool, não é? São brancos. Não, não. Não é no Deadpool. É mesmo sem a máscara. Ok. Sim. Acho muito tornurento. É uma figura muito tornurenta. Acho que sim. Enfim. Eu acho. Pronto. Pronto. Até vamos passar aos comentários. Vamos. Boots. Bora. Boots lá. Com todo o power. Todo o... Todo aquele que nós tivermos neste momento. É para aí um bocadinho só. Tenho-te a dizer que adoro o início. O início do filme. A introdução. Os créditos. Gosto imenso também. Além de ser uma, basicamente, uma cena parada. Nem é slow motion, é parada. E eles andam ali à volta com a câmera. Ou seja, está muito bem... Eu não posso dizer filmado porque aquilo é CGI, mas está muito bem filmado. Ainda gosto da ideia deles. Em vez de porem exatamente, tipo, diretor, nome e não sei o quê. Não. Brincarem logo. Começam logo ali, tipo, o diretor é um asshole, não sei o quê, não sei o quê. Sim. E... Mostra logo como é que vai ser. Sexiest Man Alive e não sei o quê. Ou seja, mostra... Exatamente. Mete logo o tom do filme. Logo ali. Logo aí é fixe. Pumba. Toma lá. E então acho que foi muito, muito, muito bem jogado. E, pelo menos eu, nunca tinha visto um filme até... O filme é de 2016. Nunca tinha visto um filme até de 2016 que tivesse essa ousadia, basicamente, de gozar com as próprias pessoas que fizeram o filme. Sim. Não é? É irreverente. Acho que sim. E eu, nesse aspecto, adorei o Deadpool. Tanto que o Deadpool, não sei se tu sabes, especula-se. Antes de começar aqui na escrita, especula-se que tinha-se feito um teste interno. Não do filme inteiro, mas da cena em que ele entra, que ele cai para o carro e começa a porrada lá dentro. Sim, sim. A cena inicial. Sim, sim, sim. Que não é inicial porque o filme anda para trás e para a frente, mas a cena inicial. E uma cena tipo, com um CGI muito amarado. Tipo, uma cena muito básica. Certo. Ou seja, não estava nada trabalhada. Ok. E especula-se que o Ryan Reynolds fez um leak para a net. Ou seja, aquilo não era suposto ter sido visto pelo público. Sim. Pronto. Isto é tudo especulação. Sim. Especula-se que ele fez um leak para a net e só assim é que conseguiu que o povo adorasse aquela cena e fizesse força, fizesse petições, fizesse mails, telefonemas para alguém fazer um filme sobre o Deadpool. Ok. Porque até aqui, é assim, tu já tinhas tido, se não estou em erro, já tinhas tido filmes de super-heróis. Eu vou dizer super-heróis só por causa de Marvel e DC e não sei o que. Sim. Tinhas tido filmes de super-heróis R-rated, mas tinham sido filmes que tinham tido muito má, muito má ou muito average retorno. Ou seja, como sabemos, o cinema é um negócio e tu investes, tens de ter retorno de ponto de vista. E então tinham tido muito mau rating e então apostar num filme R-rated para um herói que se calhar 99% das pessoas não conheciam, foi corrompido. Ok. Mas então especula-se que ele fez um leak dessa cena mesmo para ver, ok, bora lá ver se esta cena tem pernas para andar. E o pessoal adorou, a internet explodiu e o que se vê agora é que temos dois filmes de Deadpool já feitos, não é? É. E espera-se que continue e, epá, ainda bem, já pronto. Sim, ainda bem que isso aconteceu. Já, concordo. Então vamos passar às notas? Vamos. Eu já disse uma, mas vamos passar à segunda então. Acho muito a piada de Deadpool porque mesmo, nós estamos a gravar isto em 2022, não é? Sim. Mesmo considerando os filmes que vieram depois, não é? Não me lembro de mais nenhum super-herói. Eu vou-lhe chamar super-herói só para meter na categoria de... Sim, sim. Pronto. Não me lembro de mais nenhum super-herói andado de táxi. Olha, pois. Pensa lá bem. Todos têm ou uma cena inventada, uma nave, ou uma prancha de surf, ou... Ou eles próprios voam. Ou eles voam, ou têm teias, ou têm um jato privado, ou têm... não sei. Ou um carro deles. Ou um carro deles, super XPTO. Nenhum anda de táxi. É verdade. Eu, quando vi a cena, pus-me a pensar nisso. Mas será que mais algum anda de táxi? Estás a ver? Hã? Ele não paga, ok. Não paga. É um animal, mas é o único que anda de táxi. Por acaso, ok. Não tinha pensado nisso. Eu acho que o Dolpinder não se importa muito que ele não pague. Cheira-me que os conselhos dele valem a pena. Achei que foi ali um bocado um... Como é que se diz quando mete em tipo um indiano? No táxi. Exatamente. Racista, clichê, o que é que tu... Eu não sei o que estás a pensar. É assim, o nome desses dois, estás a ver? Sim. Pronto. A conduzir o táxi. Já o outro do Uber, o que é que foi do filme, também é, não é? Não. Acho que é. Tem sim uns traços, pelo menos. Tem traços? Acho que tem. Não é? Eu acho que sim. Não me lembro, não me lembro. Mas pronto. Ok, está bem. Não, mas percebo o que é que tu estás a dizer. Ok, o indiano conduziu um táxi. Mas é assim, é um facto que em Nova Iorque, eu não sei se isto é em Nova Iorque, mas em Nova Iorque há boas e a probabilidade de ser um indiano a conduzir um táxi era gigante. É. Pronto. Mas sim, eu percebo o que é que tu estás a dizer. É. Depois tinha aqui uma nota que nós revimos o filme agora, não é? Sim, sim. Para poder comentar. E eu nunca tinha reparado. Na primeira cena em que aparece o Ajax, não é? Sim. Que ele está a fazer uma transação de armas, penso eu. Acho que é isso que ele está a fazer, está a vender armas a um gajo qualquer. O gajo que está a segurar a mala, ou seja, o mau número 7, eu não sei se é o número 7, vou gozar. Parece mesmo o Elon Musk, da Tesla. Será que foi aquele o primeiro emprego dele? Será que foi? Foi segurar a mala para o Ajax. Do Ajax. Do Ajax. Limpeza. Se calhar foi. É que parecia mesmo o Elon Musk. Se alguém for rever o filme, vejam lá e façam um pause. Se não é o Elon Musk. Eu sei que não é. E pronto, parece. Sabe que não é. Sabe. Ele sabe que não é. Não é. E agora era. E agora era. Exatamente. Era um câmbio do Elon Musk a segurar a mochila. A mochila não, a mala de dinheiro. Opa, era brutal. Mas o filme também não é perfeito, porque também tenho críticas. Força. Para isso que gastamos. É para isso que gastamos. Caraca. Venham a ela. Sim. Diz. Ele, é impressionante. Ele do filme tem duas cenas de ação grandes e em ambas se esquece da porcaria da mala. Com as armas. É um esquecido. Em ambas se esquece da porcaria da mala. E então na primeira, nessa que eu falei há bocadinho e começa logo, ele conta as balas. Certo. Quando está no carro, ah, tenho duas balas. Certo? E dirá, ah, vai ter que chegar. Certo. Alguém vai ter que partilhar. Sim. Pronto. As balas estão numeradas. Pois estão. Quando é que ele teve a numerar as balas? Quando? Sim. Não sei. Nem eu. É assim, tu tens duas opções. Ou ele as numerou enquanto estava no táxi. Ok. Para ir contando. Que não é preciso, porque são só 12. Também não é assim tão difícil, mas para ir contando. Ou então ele tem todas as balas que tem em casa numeradas. Isso dá uma trabalheira descolonial. Mas aquilo leva só... Não, espera. Aquilo era uma arma que levava 12 balas. Sim, uma pistola. Pronto. Ou duas pistolas. Se ele tivesse sempre caixinhas com as balas, em que as balas são numeradas, são sempre 12. Não é? Mas aquilo são duas pistolas que têm que partilhar entre si. Não sei se reparaste. Não é só uma. Sim. Pois é. E não é isso que eu estou a dizer? Sim, sim, sim. Para isso ele vai ter que numerar as balas das... Ou numerar as balas das armas todas, enquanto está em casa a coçá-los. Eu não tenho nada para fazer. Eu vou numerar as balas. Sim. Estou a entender o que estás a dizer. E nessa altura é ou vai numerar as balas ou vai atrás da namorada. Portanto, pá, namorada primeiro só de favor. Sim, namorada... Ou então numerou-os no táxi. Com o quê? Com a sua super unha especial de numeração de balas. É assim... É estranho. Ele é bastante perspicaz. Isso quer dizer o quê? Que ele deve dizer se calhar arranjou-lhe uma maneira. Ele pediu a Dupinder, olha, arranjou-lhe uma faca. Mas chegou com uma caligrafia bonita. Pois chegou, pois chegou. Mas parabéns. Pois chegou. O jeitinho dele. Sim. Eu achei que ele já vinha assim, não é? Eu não sei, eu não percebo nada disso. É assim, a cena toda tem piada, mas eu fiquei a pensar... Mas de onde é que viu os números? Sim, sim. É o pormenor. É o pormenor de quem já viu o filme muitas vezes. Exatamente. Porque senão eu não tinha notado que ela não ia passar a mala do dinheiro. Exatamente. O gajo é que é o gajo do dinheiro, por isso é que ele tem a 10 lá. Estás a ver? Não é à toa. Em todos os filmes. É ele que vai apanhar o dinheiro. A gente é que não sabe, mas off-camera é ele que diz isso. Lá vai, exatamente. Uma empilhadora. Oh, oh. Ora bem. E depois há uma cena que eu acho muita piada, que basicamente o Deadpool está a falar e não sei o quê, porque este filme saiu no dia dos namorados. É verdade. E ele está a dizer, ah não sei o quê, porque ele quebra a quarta parede, em português, a fourth wall, ele fala para o público, é o que se chama quebrar a quarta parede. Sim. Seja o que for. E ele está a dizer, ah os vossos namorados trouxeram-vos aqui a pensar que era um filme de super-heróis e uma coisa romântica e não sei o quê e eu agora estou a cortar este gajo tipo um kebab. Não foi? Foi. Pronto. Mas depois diz uma cena, que é, some of the best love stories start with a murder. Vês? Sim. E agora eu vou fazer uma pergunta a ti. Lembras-te, tu lembras-te do nosso primeiro murder que começou a nossa love story? Se eu me lembro. Sim. Eu não estava lá, eu não vi nada. Eu não vi nada. Não sabes de nada. Não sei de nada. Não sabes de nada. Ninguém te interrogou. Ninguém. Pronto. Ok. Está bem. É só para saber. Não, mas é assim, no mundo deles deve ser normal. No mundo de quem. Não sei. Não sei no mundo de quem, honestamente. Ai, que que era. Mas pronto. Eu fiquei a pensar, será? Mas será que há muitas love stories que começam com um murder? Não, mas deve haver, sei lá. Quer dizer, com um murder, não sei. Mas com um assalto pode acontecer. Não sei. Quem salva a menina ou quem vai devolver a carteira. Pois ok. Está bem. Está bem. Pronto. Está bem. Ou então, tipo, imagina, mas não sei, podia ser o assassino apaixonado pela enfermeira que vai auxiliar nos tratamentos das suas feridas. Pronto. Pode ser. Pronto. Está bem. Mas eu continuo a achar que a nossa love story começou com um murder. Quanto é que tu não te lembras? Já começou, em algum lado. Sim. Nós assassinámos uma cena. Não, nós não assassinámos nada. Alguém assassinou e nós estávamos a começar o nosso romance. Não é? Em algum lado. Em algum lado. Não, isso é contato, de certeza. Não, foi aquela formiga que tu pisaste a andar para a vida comigo. Ganda murderers. Fogo. Yeah. Ganda cena, mano. Ganda murderers. As formigas têm sentimentos. Ora bem. Depois ele começa a contar a história de vida, não sei o quê, e aparece lá a parte em que ele conhece a namorada. Que basicamente ele está no bar Sister Margaret. Sisters Margaret. Margaret. Sisters Margaret. Não sei como é que é. Ou certo? Sim. Mas é o bar onde vão todos os mercenários. Ok. É lá que eles basicamente concorrem, digo eu, tipo Portugal 2020, não é? Eles chegam lá, concorrem, tipo, olha este projeto e eles, é, eu quero, eu quero. Certo. Então metem o valor e tal. Olha, ganhei. Vou eu, tipo, vou-me murder aquele caralho. Sim. E conhece a namorada porque ele acaba de chegar de um, vai lá beber um, não sei se posso dizer isto em português, vou dizer em inglês, um blowjob. Sim, era o nome da bebida. Era o nome da bebida. Tinha natas por cima. Não interessa. É a chantilly. Sim. E chega a Vanessa ainda em formato prostituta, correto? Ok. Não te lembras? Não, não, eu lembro-me. Eu estava a pensar que não gosto do cabelo dela nessa altura. É isto que passa pela cabeça das mulheres, é incrível. Não, não. É os olhos, ai os olhos, e depois é. Não, mas não... Ela chega, tipo, prostituta a fazer coisas e algo que interessa. Não gosto muito do cabelo, por acaso, não... Mas acho que, é assim, não me fica mal, mas gosto mais de ver do cabelo comprido. Tudo bem. Não foi mal. Isso resolveu-se logo a seguir. Sim, senhor. Chega lá a Vanessa e eles começam a fazer a cena deles de dizer, ah, não, eu, sabes, eu vivi numa casa, não sei o quê, e o outro, ah, não, eu vivi num contentor e depois eles dizem, ah, não, mas eu não sei o quê. Estavam ali a medir, sim. A medir as pilinhas inversas. Sim. Aquela é a conversa que os velhos portugueses têm, quando chegam àquela idade que vão jogar às cartas para os parques, não é? Então dizem, ah, eu tenho aqui o meu reumático. Vira-se o outro velho do lado, ah, não sabes o meu, mas dá tudo que nem me consigo mexer. É ver quem é que é pior. Sim. É verdade. É comparar doenças que é uma cena do caralho. E ali eles também fazem isso, por visto, mas com outro nível. Exatamente. Pronto, ali é, pronto, e depois eles vão sair com ela ainda a ser prostituta para ele, ou seja, o que eu quero dizer com isto é, não estão a namorar, ela está a fazer prostituição. Ela não, ou seja, ela não, só interromper aqui um bocadinho. Não me devias interromper, senão eu vou-te cortar o pio. Pronto, ela não estava, eu acho que o intuito dele não era esse. O intuito dele não era esse. Era só estar com ela, porque houve lá um momento em que aquilo fez clique. Sim. E vê-se bem pelo olhar dele. Sim. Que são lindos os olhos dele. É um olhar bonito e mega, e opa, não estou-se logo aí pelo olhar. Ele é que interpreta muito bem. O olhar. Não, ele interpreta muito bem, dá para perceber logo que o gajo ficou bem apaixonado ali numa certa altura em que estava a falar com ela, que foi quando ele a fez sorrir. Sim. Não sei se te recordas. Sim, sim, sim. Foi quando ele disse uma coisa qualquer abusada, mesmo tipo já, a minha doença é pior que a tua e ela riu-se. Sim. E foi aí que ele se apaixonou. Sim. Mas eu digo que ela está com prostituta, porquê? Porque eles vão jogar aqueles jogos e ele está-lhe a pagar. Ela até lhe pergunta... Sim, sim. Quarenta e oito minutos, preferes isto e eu já vou à minha nota. Sim, 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 sim. E depois é que eles começam a namorar porque começam a fazer daquilo rotina e começam a ser namorados. Exatamente. Mas eu achei muita piada há uma parte em que ela lhe pergunta se, para o dinheiro que ele tinha, que já não me lembro, 250 dólares ou alguma coisa do género, se ele preferia... o que é que ele preferia? E ele diz que prefere ir jogar ski-ball a vagina. Ele prefere... Ele prefere gastar o dinheiro dele em ski-ball, que é aquelas... Não sei se vocês acham do que... Para acertar nos... Para acertar nos... Para acertar nos... Bóls in the holes. Exatamente. Do que... Do que... Vagina. Portanto, já, Deadpool é assim mesmo. Acho que... Diversão. Ski-ball acima de vagina sempre, todos os dias. Então ele tem que treinar a pontaria. Ora bem. Bóls in the holes. Exatamente. Ali não há como falhar. E ela até ficou espantada quando ele acertou logo. Sim, sim. Não sei se reparaste nisso. Sim. Ela até imitou o Scooby-Doo. Pronto. Ela diz... Não foi? Pronto. Fantástico. O nosso Deadpool é... Mas achei piada ele... Prioridades. Exatamente. Prioridades. Ski-ball e depois vagina. Uma coisa de cada vez e é assim... Até porque ele não a conhecia de lá nenhum. Claro. Tinha que ver ali qual é que era o... Vamos ver se a gente se entende. Potencial, não é? Não vá... Não, ele não é desses. Não, não, não. Aliás, quem frequenta as prostitutas, primeiro vai ao ski-ball e depois vai à vagina. Mas a intenção... Ele não estava a frequentar. Ela é que apareceu ali, não foi? Mas ele aceitou e pagou-lhe. Sim, mas ele pagou, mas não foi para isso. Ele queria era estar com ela. Está bem. Criou o tempo dela e o tempo dela era pago. E muito bem pago. Quer dizer, não sei se era muito bem pago, mas acho muito bem que ela tenha na mesma... É assim, 250 euros por 48 minutos... Não está nada mal. Epá, nos Estados Unidos não sei, mas aqui é um bom emprego. Aqui é um bom emprego. É. Não há muita gente com um salário dessa... Estudastes? Não? Eu sei pá, mas eu não concordo nada com isso. Mas pronto. Não concordas com o quê? É assim, eu sei que agora... Não sei, para cá já fizeram disso profissão. Legal? Sim, para descontar e não sei o quê. Andou aí uma moça a tentar. Eu acho que devia ser. Pronto. Mas eu não concordo... Ou seja, eu acho que é uma profissão bastante de risco. É. Pronto. Porque nunca se sabe... O maluco. Tu mete-te ali à mão, digamos assim... Sim. E depois há... Mas se fosse legalizada, baixavas o risco um bocadinho. Porque depois havia sítios, provavelmente havia guardas... Mas provavelmente também ia se calhar subir os preços. Epá, pois, ok, tudo bem. E se calhar já ninguém ia. Epá, não sei. Não sei. Eu acho que ia na mesma hora. Eu acho que é muito desagradável. Eu acho que... O pessoal para melhor o pincel paga... Doenças e tudo mais. Olha, para mim não dava. São muito pequinhas nisso. Se fosse legal era compra do ativo. Não havia hipótese. Está bem. Mas... Epá, mesmo assim... Eu não digo que o fizessem depois. Mas por lei teria que ser. Ai. Porque senão... Pronto, vamos passar à frente. Para mim isso não. Ainda bem, não é? Acho que eu... Não sei. Mas não condeno. Sim. Pronto. Está bem, não condenes. E depois eu apontei aqui. Porque neste filme é um bocadinho difícil de comentar em termos de ordem cronológica. Porque ele anda para trás e para frente. Ele anda para trás e para frente. Pronto. Eu comentei em ordem de filme. Ok. Ok. E eu tenho aqui que o Francis, o Francis, o Ajax, o Ajax, das lavações. Não sei quem é que muda de... Lavações. Quem é que muda de Francis para Ajax? Que escolha, men? Ou menos Nivea. Não é? Ou Pringles. E eu chamava-me Pringles. Ruffles. Não, não. O meu nome artístico seria Pringles. Ruffles. Ruffles era o teu. Doritos, pá. Doritos. Ai, Doritos. Olha, olha. Não temos patrocínio. Doritos. Está bem? Os Doritos é que nos podiam patrocínio. Podiam, mas eu não vejo aqui nenhum à minha frente. Portanto, não vamos falar mais sobre isso. Acabou-se. Acabou-se. Acabou-se tanto. A partir de agora é as bolachas que... Não. É os snacks que não podem ser mencionados. Sim, mas são muito bons. Pois são. Mas não tem nome. Aqui. Eu apontei que o Francis é um totó. Porquê? Porque o Deadpool já matou toda a gente, menos o Francis. Certo. E depois ele pergunta, até onde é que está o Francis? E de repente, timing dos timings, houve-se uma moto a fazer boi da barulho. Sim, que era a moto que tinha passado por ele antes. Pronto. Não é? Se o Francis fosse inteligente, tinha-se posto na alheta a pé. Porque já tinha visto que o Deadpool matou todos com uma facilidade incrível. Portanto, ele punha-se na alheta a pé, ia para a base outra vez, recolhia, juntava-se com a gaja que eu não sei o nome, tem que ir ver. Quando eu souber, eu aviso. E depois, então, fazia alguma coisa. Mas ele sozinho não tinha hipótese, portanto, que se viu, não é? Pronto. E explica-me só. Ele, quando foi atacado pelo Deadpool, não é? Sim. Que ele levou com a espada e ficou lá agarrado ao botão. Ao botão. Sim, ao botão minoso. Sim. Ele não ficou com a espada do lado do coração? Ficou, sim. Mas foi mais acima. Parecia-me ser no ombro. Foi? Sim. Já mandei uma caçada no microfone. Pronto. Parecia-me ser mais assim. Porquê? Porque eu fiquei tipo, então, mas o que é? Ele também não morre? Morre, morre. Não, esse morre, ele não tem, ele tinha, era, mais força e agilidade. Ele tinha muita força. Força e agilidade e não tinha, diz ele que não tinha... Dor. Dor. Ou seja, tinha-lhe queimado os nervos ou não sei o quê e não tinha, não tinha dor. É horrível isso. Eu sei o que isso é. Ela sabe o que isso é. Em certa parte. Sim. Mas ela está a falar, não estamos a gozar. Pois, estou mesmo a falar, sério. Foi uma vez que eu lhe mandei um pontapé e aquilo ficou tudo quieto. Não, não foi nada. Não foi. Busca-se. Não, mas sim, não é nada bom, por acaso. E então, pá, achei que ele era um bocado parvo. Podia ter corrido na outra direção, estava cheio de trânsito, metia-se por ali adentro, ninguém mais o via. Pai, já. Pronto. Mas depois já não era a mesma coisa. Ah, pá, pois. Mas achei que... Já não havia ali aquela conversinha? Já não tinha o gajo da pedra reparado que ele estava ali? O rim, sim. Não é pedra? Aquilo é de quê? Como é que se chama o homenzinho? O Colossos. É Colossos? Se for o que eu estou a pensar, é o Colossos. É o Matelão? Sim. Pronto. Ele já não tinha aparecido, se calhar, nem a outra espertinha. A gaja chama-se Angel Dust. Angel Dust. A amiga do Ajax. Sim. Teve muito mais jeito para escolher o nome. Já. Pronto. Muito melhor do que um produto de limpeza. Ora bem. E pelo menos isto era mesmo, é que é conhecido. Toda a gente sabe o que é o Ajax. Sim. Não se percebe. Não se percebe. O Francis é um totó. Pronto. E eu tenho uma pergunta. Lembras-te da altura que o Colossos prende-o, mete-lhe algemas? Certo, certo. Depois dele se partir todo, tipo feito estúpido. Foi muito gira essa cena. Que cena tão estúpida, mas pronto. Partiu-se todo. Tipo a T-Rex. O braço e tudo. Todo partido. Mas é mentira. Ele partiu-se todo e o Colossos depois prende-lhe os pulsos com algemas. Sim. Como é que ele corta o pulso? Se ele tem as mãos partidas? Bem pensado. Por acaso não me tinha ocorrido isso. Há duas hipóteses, que é não aconteceria ou ele já tinha recuperado, mas ele não recupera assim tão depressa. Pois não. Então ele cortou, mas olha, por acaso se calhar até recupera. Imagina que quando é assim só partido, basta ele estar ali um bocadinho a pôr aquilo num sítio e aquilo cola. Mas aquilo foi dois segundos. Ele partiu a mão, ou seja, partiu uma mão, partiu a outra mão, depois partiu a perna, estava no chão, o Colossos mete-lhe as algemas e começa a puxá-lo. E logo a seguir ele começa a serrar a outra mão. Para casa. Se calhar ele tem ali um jeitinho especial. Eu acho que ele não se coisa assim tão depressa. Eu nem reparei como é que ele estava a agarrar a naifa. Qual naifa? Que está a cortar o pulso. Sim, sim, sim. Normal. Estava mesmo a agarrar com a mão? Sim. Ok. Normal, sim. Pois, realmente é um... Eu fiquei naquela... Já? Já está? Eu nem me apresmei disso. Pronto. É. É um bocadinho estranho. Mas ok, ficou uma cena engraçada, um bocado nojenta e tal, mas um bocadinho engraçada. É que porque eles são muito explícitos nos detalhes. Sim, por isso é que é R-rated. É. É engraçado. E eu acho piada que ele goza com as cenas de pornografia, que sai um bocado de sangue e ele diz que é o money shot. Pois é. E isso em pornografia é aquela última fase da coisa. E então eu achei piada porque é um filme que não tem problema nenhum em dizer o quer que seja. Eu acho que o que quer que tenha passado pela cabeça dos escritores ficou no papel e foi dito. Mas eu acho que isso aí é a cena do Deadpool. É a cena do Deadpool. Sim, sim, sim. Tipo, zero filtros. É. É por isso que eu gosto tanto dele. Siga. Ele é muito fixe. Siga. E então pronto, eu acho que, pá, acho brutal, acho, enfim. E depois tenho aqui, quando ele chega a uma parte, e eu aqui vou fazer também um triviazinho, que eu lembro-me disto. Ele chega a uma parte em que mostra ao Weasel, que é aquele gajo do bar, e mostra-se, e mostra a cara. Sim, sim. Lembras-te quando ele chega todo deformado? Sim, 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 sim. Pronto, e eles começam ali, tipo, a dizer que ele parece um... Abacate. Um abacate que fez sexo com um abacate mais velho e estragado e não sei o quê. Sim. Pronto. Só para que saibas, eles fizeram, tipo, 50 takes dessa cena, em que foram todos, todos, todos inventados. Foi? Sim, o gajo que faz as piadas. Sim. É o TJ Miller. E foram todos, 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 todos inventados. Eles estiveram ali, que tempos, tal, 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 inventar cenas boedas estúpidas. Mas, se fores ver à net, há outros takes. Epá, que cena do cara. Eu não sabia disso. E porquê que aproveitaram aquele? Deixaram, se calhar, mais piada àqueles, não sei. Ok. Ou tão menos, não sei. Há deles que são mesmo nojentos. Ok. Só de pensar. Tens que ver isso. E então é engraçado ver o TJ Miller, hoje em dia, um ator que caiu assim um bocadinho em desgraça, por causa de outras coisas. Mas, nesta altura, epá, super em altas e super engraçado e... Fogo, aquilo é uma cena... Pronto, pronto, não é isso que eu queria falar. E depois está muito preocupado o senhor Wade Wilson, porque não sabe o que há de fazer à vida, porque está todo deformado. É verdade, o bocadinho. Não é? Não sabe o que há de fazer, quer ganhar a namorada de volta e ele aí ainda acha que o Ajax, como é um produto de limpeza, pode limpar a face dele, não é? Olha, se calhar foi isso. É por causa disso ou não? É. Pode limpar a face dele, portanto... Pode reconstruir a sua tela. Ainda está com essa cena, mas o que é que ele há de fazer no entretanto? E então, ao que o Weasel lhe diz, vai ser uma estrela de filmes de horror. Epá, e eu achei... Yeah. Yeah, man! Estás a ver? És o maior passageiro de minutos na caracterização. É só pôr ali, tipo, umas bases e tal, para que ele não reflete nas câmaras e tal. Para não ser tão agressivo. Yeah. Mas eu vou fazer um... Não, mas é... Mas estás a ver? É ver o lado... É sempre haver um lado bom nas coisas. Yeah. E eu pensei, para mim, se eu estivesse naquela situação... Era exatamente aquilo que eu faria. Eu era o próximo Jason, do Friday the 13th. Pronto. Estava assim já todo quilhado. Chegava lá, olha, isto é a minha cara. Como é que é? Aproveita-se. Pronto. Estás contratado. Instantaneamente. Não era preciso mais nada. Já parecia mesmo um gajo que tinha feito sexo com outro gajo mais estragado? O abacate. O abacate? Sim. Sim. Que frase tão estúpida de se dizer. Yeah. Ok, ok, está bem. E depois tenho aqui outra coisa, assim, um bocadinho contra. Não é contra. É tipo, como é que isso acontece? Que é, ele tem espadas. Duas. Duas espadas às costas. Duas espadas às costas. Muito bem carrega. Sim. Depois de te rir já ainda não disse nada. Sim. Sim, diz, diz. Pronto. Ele anda de táxi. Sim. Pronto. Eu sou uma pessoa que leva muita coisa às costas, tipo mochilas de fotografia e essas coisas. Sim. Como é que ele se senta com duas espadas nas costas de táxi? No táxi? Não sei. Tens que lhe perguntar. Não dá. É impossível. As espadas são... Eu por acaso nunca ouvi assim... Até onde é que chegam as espadas? Muito provavelmente até a parte de baixo do rabo. Pronto. Então não deve dar muito jeito. Se calhar ele senta-se e as espadas chovem. Sim. Sim. Ele senta-se e elas... Lá para cima. Ah, realmente não sei. É algo a ver com ele. Pergunta-lhe. Como é que tu fazes isso? E depois começas a aplicar na tua vida. Sim. É assim. Dava-me imenso jeito. Eu ando sempre com a mochila da fotografia. Sento-me no carro com um cara que tirava a mochila, mas se eu soubesse o truque, sentava-me de tufa. É assim. Temos que ver também que ele é pró. O Deadpool é pró. A quê? Nós sabemos perfeitamente onde é que ele tinha quando ele pediu a Vanessa em casamento. Ah, sim. Pronto. Onde é que ele esconde? Está bem, mas as espadas não dobram aí para dentro. Pá, não sei. Nós não sabemos. Ele tem ali algum poder, não é? Sim. Rabial. Tem um poder rabial? Descondi as cenas. Pronto. Eu, por acaso, não sei realmente. Nunca pensei nisso. Mas sim, as espadas até são compridas. São, são. Aquilo tem outro nome. A gente chama-lhe espadas só porque é um nome comum em português, mas aquilo tem outro nome. Por causa do formato e tal. Sim, tem um nome diferente. Eu se perguntava o meu irmão, ele sabe logo. Ok. Por causa do formato e tal, aquilo tem um nome específico. Ok. Ou seja, não é um sabre, não é um não sei o que. Sim, sim, sim. Há vários tipos de espadas. Sim. E então, como é que ele se senta no táxi? Eu gostava de saber. Também, não é? Estava um jeito. Estava um jeito. Estava um jeito. Estava um jeito, sim. Estava o gajo com o táxi todo estragado. Yeah. Depois, o Sr. Dopinder, na segunda vez que o leva de táxi, não sei se te lembras, ele tinha perguntado na primeira vez ao Deadpool, ao DP, como ele chama, ao Mr. Pull, o que é que ele havia de fazer, porque a senhora que ele gostava estava enamorada com o Sr. Bandu. Que era primo dele. Que era primo dele, que era super sexy, mas era muito parvo, certo? E então, ele na segunda vez que o leva de táxi, o Bandu já está na bagageira. Toma lá. Pacotadinha. Hã? Está empacotado na bagageira. Empacotadinho, é um bom termo. É. Empacotadinho na bagageira, vai ficar aqui e vai ser a minha próxima tatuagem. Ok. E então, achei piada, tipo, a influência que o Deadpool teve. Na vida. Na vida do taxista indiano. Exatamente. Para ele resolver a cena para ter a paixão da sua amada. É porque... Gita. Era a Gita, sim. Não é? Gita. Sim, sim. Ele estava a falar de dinheiro, caralho, de querer a Gita. Euros. 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 Mas, pronto, depois no final o gancho, coitado, o da bagageira ficou assim, se calhar um padinho amassado, não foi? Sim. A minha nota é mesmo, ele está na bagageira e depois ele, o Dopinder vai atender o telefone, porque o Deadpool esqueceu-se outra vez da sua mala das armas. E tem um acidente em que, basicamente, enfiam-lhe a bagageira toda para dentro. É verdade. Portanto. Mas o gajo ainda estava a queixar. Portanto, vivo estava. Mas não deve ter sido durante muito tempo, porque a bagageira não ficou muito simpática. Não ficou? Não. Ele deve ter ficado ali com os... Ou ali uma pancadazita. Pancadazita. Quer dizer... Com as costelas metidas para dentro. Eu não gostava de estar na bagageira se ela ficasse naquele estado. Eu acho que ninguém gostava. Pronto, eu mandava dois berros e quinava. Se calhar foi o que o Bando fez. Pronto. Coitadinho. E o Bando não está aqui acreditado por ninguém, portanto, tenho pena. Ficou resolvido até porque se o objetivo do moço taxista era liquidá-lo, não é? Sim. Aniquilá-lo. Sim. Ficou resolvido. Pronto. Teve um acidente. Olha, mas porquê que estaria uma pessoa na bagageira? Ah, ele preferia viajar ali. Sim, aquele era um táxi. Ele podia ser um gajo com fetiche. É. Mas porquê? Não pode apanhar a sol. Há pessoas que não podem apanhar a sol. Sim. Mas não deve ser um indiano. Não sei porquê. Não, é mesmo uma doença. Eu sei. Mas não deve ser muito comum na Índia. Ah, não sei. Porque eles têm a pele mais escura. Normalmente isso é uma doença mais associada com pessoas que estão mais escolas. Sim, as pessoas são brancas. Mas podia ser um indiano com essa doença e ser um indiano mais clarinho. Sim, mas eu não sei se acontece por acaso. Também não sei. Acho que na genética, eu acho que isso não vou dizer que não há nenhum. Sim. Mas ok. Está bem. Ok. A minha resposta, o meu comentário foi, saca-te. Claro. Não te metas com a Gita. A Gita é do Dopinder. Toda a gente sabia isso. Se calhar foi a Gita que foi bater por trás. Olha, se calhar foi ela que vinha de louca. Exatamente. E pufa. Estás a ver? Logo ali. E eu gostava muito de ver um spin-off do Dopinder. Há o Deadpool, Deadpool 2, e eu gostava de ver o Dopinder e o Dopinder 2. Coitadito. Para ver como é que acontecia a história de amor ali do Sr. Dopinder. Sim, porque ele ficou muito inspirado pelo Deadpool. Mas logo aí mostra, não é? Sim. O poder, o impacto tanto que é, de um Deadpool entrar na nossa vida. Um Deadpool. E de nos inspirar assim, já viste? Sim, sim. Porque a maneira como ele diz as coisas e como ele, a atitude dele é assim muito, é isto. E vai e faz. Sim. E ele, tipo, pronto, fez. Meteu o bando na bagageira. Por que não? Por que não? Saca-te. Exatamente. Olha para o caralho. E depois tem um comentário que é Super Hero Landing. Exatamente. Não é preciso dizer mais nada. Eu não escrevi mais nada. Magnífico. Super Hero Landing. Que é uma coisa que hoje em dia já é transversal e já aparece noutros filmes. Sim. Nomeadamente um que nós já comentámos. Exatamente. Que eu não me lembro do nome, senão eu dizia. Adam Project. Hã? Foi? Sim. Ah, pois foi. Ah, 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 ah. Exatamente. Que era com ele. Fantástico. Nós ainda não comentámos o Spider-Man, só para que saibas. Já. Comentámos, pois, o último. Então, mas ele não está bem. Não me esquece, pá. Isto está tudo quilhado, pá. Não, mas sim, foi o Adam Project, foi. Que é quando ele entra também. Tem ali uns cheirinhos ainda de Deadpool. Sim, estamos a gravar isto. São duas e meia da manhã. Sim, uma pessoa já não diz coisa com coisa, se houver aí alguma coisa que não esteja bem, pronto, dê-lhes aqui o desconto. É a minha desculpa. É a minha desculpa. Nós nem somos de cá. Pois é. Mas achei a piada, porque é o início dessa, dessa, aquilo não é um meme, mas é um, ok, Super Hero Landing. Yeah. É uma coisa que fica. Yeah. Já ficou, sim. Porque, tipo, sim, eles faziam sempre aquilo, tipo, cair ali, tipo. Jogar, tá. Tá. Exatamente. Mas é como ele diz, aquilo que lhe aos joelhos todos, tipo, para que é que eles fazem aquilo? Aquilo. Que é. Um ninja, na vida real, não queria fazer aquilo. Aquilo é só estúpido. É aquela cena fixe. Já. Já, mas é. Estou a entender. Já. E então achei piada ele apontar isso, digamos assim. E aplaudiu-me. Sim, sim, claro. Super Hero Landing. Yeah. Pronto. Parabéns. Mas é que a gaja também não tem problemas com as coisas, as articulações. Digo eu. Ela não tem problemas nenhum com isso, porque a gaja tem muita força. Já. Depois, há uma coisa que eu não percebo. Eles estão à porrada, a porrada final, não é? Sim. É o Super Hero Landing, depois a porrada final. Sim, 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 sim. Eles estão à porrada já lá em cima. Aquilo é um porta-aviões dos filmes da Marvel, eu não sei se tu sabes. Ok, não. São aqueles porta-aviões que voam. Ok. Que é bem da estranho. Porta-aviões que voam. Que voam, sim. Mas é. Pronto. São aqueles porta-aviões que tu vês, por exemplo, no Falta-me o Nome, porra. Capitão América e esses filmes assim. Pronto. Aquilo é um que está no chão, mas é um desses. Ok. E eles estão lá em cima do porta-aviões e estão à batatada, porrada para aqui, porrada para ali, não sei o quê. E a Vanessa está dentro daquela cúpula que basicamente não deixa respirar, não é? Sim, sim. Corta o ar. Sim. Pronto. Depois o Deadpool manda uma espada. Sim. Ou seja lá o que for, um sabre ou seja o que quer a ser. Sim, a espada dele. E abre aquilo, abre a pressão daquilo e ela consegue respirar. Sim. Ela sai, depois dá uma facada no Ajax e não sei o quê, tudo bem. Pronto, enquanto o Deadpool está no chão a ver carneirinhos e a cara e no lava outra vez. Animações, sim. Agora, a minha questão é, pois a miúda cá em baixo explode, a Negasonic Teenage Warhead, é o nome mais fixe de todo o sempre. Ok. Ela explode cá em baixo e aquilo começa tudo a cair, a tombar. Sim. Tu vai a tomber. Tu vai a tomber. Tu vai a tomber. E aquilo começa tudo a cair. A minha questão é, o Deadpool a certa altura pega na Vanessa e manda-a para dentro daquilo. Sim. Qual foi o intuito de o fazer? Aquilo é vidro normal, pelo menos partiu com uma espada normal. Aquilo não é vidro normal. Aquilo partiu com uma espada normal, portanto, toneladas de pedra e... Eu por acaso estava a perguntar-me que tipo de vidro seria aquilo. Seria vidro duplo? Vidro temperado? Vidro duplo não disse. Não, mas qual é que é o vidro que tu penetras com uma espada e a espada fica lá e não estilhasse o vidro, não mais nada, fica ali só. Provavelmente é o mesmo que os carros são feitos, que o carro da frente é feito, portanto, é vidro duplo. Não, laminado. Laminado. Duplo, laminado. Não, laminado. Laminado, sim. Pessoas, não chamem vidro duplo a vidro laminado. Vidro laminado são dois vidros, ok, mas o vidro duplo... É duplo. Não, não, mas o vidro duplo é o das janelas, que tem uma caixa de ar por dentro. Sim, tem uma caixa de ar, exatamente. O laminado tem uma lâmina. Pronto, o laminado tem lá aquela peliculazita, mas sim, deve ser. Deve ser por volta disso. Agora, a minha questão é, se partiu facilmente, entre aspas, com uma espada, tanto que a espada passa o vidro e espeta na parte de atrás, não é? Aquilo está ao alto, certo? Ele pensou, ah não, eu vou pôr a Vanessa aqui dentro, ok, é melhor que nada, mas a cena é, eles quando vão buscar a Vanessa, ela está debaixo de toneladas de pedra, tanto que é o Colossos a tirar. Sim, sim. O vidro aguentava, o vidro normal, aquilo é vidro normal, ponto final, as espadas do Deadpool não têm poderes extra. O vidro normal aguentava com quilos e toneladas e quilotoneladas de pedra? Pá, pois. Não faz grande sentido, ela teria falecido outra vez. Pois olha, não sei o que te dizer é isso. Mas não é? Sim, faz sentido. Também não pensei nisso durante o filme, ou seja, pensei que ok, aquilo vai estragar tudo. Sim. Mas tinha a certeza que ela, até porque já tinha visto o filme, tinha a certeza que ela ia sobreviver. Mas realmente, até porque aquilo não estava danificado nem nada, eles abriram aquilo e tudo. Sim, mas a estrutura, a gente pode assumir que a estrutura era feita de um tal espetor, não sei o quê. Agora o vidro não, nós tivemos a certeza que se partia. Que era, exatamente. E que as espadas não eram assim tão fortes, porque o outro gajo, quando é, o Ajax, quando é espetado numa perna, ele parte uma espada com os machados dele. E até tira a perna depois, certo? Elas não são especiais. Sim, sim. Portanto, não há ali nada especial. O vidro é especial, a espada é especial. O vidro não é especial, a espada não é especial. Eu disse tudo ao contrário, que maravilha. Sim, sim. Não, mas é. Ou seja, tu ali não tens... Sim, ficas ali, já. Ok, então como é que ela sobreviveu a isto? Ela é fantástica, a Vanessa. A Vanessa é fantástica. E a Vanessa, caso não saibas, na banda desenhada, não é no filme, é um super-herói. Faz todo o sentido, porque a Vanessa é fantástica. Eu já te digo qual é. Está bem. Mas, e também não faz sentido. Ela cair daquela altura, porque ele não é almofadado, man. Ela cair daquela altura e só o impacto de cair no chão, partia a espinha, acabou. É. Pronto, a Vanessa tinha morrido duas vezes. Mas a Vanessa resiste. A Vanessa, na banda desenhada, é a copycat. Ah é? Sim, que é, eu não quero mentir, mas é uma super-heróina que consegue copiar o poder dos outros, se não estão em erro. Ok. É assim uma cena. Está bem. O que faz algum sentido, se no filme fosse, porque eu não sei como é que ela copia, mas imaginando que é pelo toque, ela tocou no Deadpool antes, portanto, imagina que ficava 15 minutos com o poder. Durante 15 minutos era imortal. Ok. Pá, estás a ver. Fazia algum sentido. Agora, se não for esse o caso. Se é só ali uma pessoa normal, sim. Faleceu. Pronto. E se calhar vamos levar o cão ao funeral dela também, não é? Sim. Aquele cão. Vê se ele... E pronto. E depois, o meu último comentário para este filme é o Deadpool tem super-poderes. Achei muita piada quando ela tira a máscara e ele tem a cara do Wolverine... Sim. Colada? Não, agrafada. Achei muita piada. Não estava mesmo à espera. Quer dizer... Ah, estava colada com fita cola? Não, não. Era dois agrafos. Que o passeio ficou com um bocado de... Era agrafos. Era? Sim, sim, sim. Ai que tulo. Sim. Um em cima e outro embaixo. Ok. Sim. Eu já tinha visto o filme, obviamente, mas a primeira vez não estava mesmo à espera. E depois acho que piada é ele dizer que não foi só ali que mudou, dentro do coisa também mudou. Sim, sim. E depois diz, super-penis! Yeah. E uma pessoa imagina. Ok, o que é que é o super-penis? É imortal também? O que é que ele tem de especial? Não sei. O Deadpool, em teoria, não tem mais força. Em teoria, não tem mais força que o normal. Ah, não sei. Se calhar eu... Pá, não sei. Realmente, não sei. O que é que mudou? Porque há de ser igual, não é? Igual, não sei. Deve ter aquele formato todo... Sim, não sei. Tipo, é que é imortal, ela pode cortar e depois nasce outro. Se calhar. Sempre que nasce, nasce um bocadinho, não sei. Não, não. Eu nasço igual. Tanto com as mãos foi igual. Com a mão foi igual. Com a mão, sim. Foi muito engraçado. As carícias que ele estava a fazer à avósita, com a mão pequenininha de bebê. Sim. Foi mentira essa parte. E ele a dizer que ele ia se tocar, ia tão, que ia parecer gigante porque a mão era pequenininha. Ia ser colossal. Sim. Mas o que é que é um super penis? Mas é para responder. Sim. Sei lá o que é que é um super penis. Eu agora fiquei intrigado porque eu também gostava de... Não, isso é assim. Ok, ele é imortal. Eu acho que é assim. Não sei. Não sei o que é. Para ele, não sei o que é. Se alguém souber o que é um super penis, que deixa... O que é que ele quis dizer com isso, não é? Ele alguma coisa quis dizer. Eu quero é saber o que é um super penis. Ok. Quer dizer, eu do super homem eu percebo. Tipo, levas uma bala e aquilo... É um super penis. Certo. Agora, no caso do Deadpool, o que é que é um super penis? Não sei. Eu sei que era uma frase que eu também diria se tivesse super poderes. Andava sempre a gabar com um super penis. Agora, o que é que isso quer dizer? Não faço ideia. É só porque é super. Também se basta pôr-lhe uma capazita azul com um S. Não é bem assim. Está bem. Está bem, então, pronto. Não sei. Ficamos assim. Mas sim, essa parte eu também fiquei tipo naquela... O que é que mudou? Não sei. Ok. Eu acho que é uma piada. Sim, deve ser. Só que depois, nós como estamos a analisar e tal os filmes que é para fazer aqui os podcasts, eu fiquei a pensar. Oh, man, mas o que é que é um super penis? Explica-me lá. Yeah. Porque se for uma cena ficha, eu também vou tentar arranjar-lo. Sim. Vai ser tipo o Deadpool. Sim. Eu ponho-me isso, man. Se criar um super penis, eu ponho isso. Mas vais lá, pôr-te na máquina que tira o oxigênio e tal. Exatamente. Posso valer a pena. Ficas com a cara toda esfrangalhada. Sim. Mas ganha ali um centímetrezito. Oh, meu Deus. E super penis. É. Não sei, mas acho que... Não, mas teve piada e... Teve. E isso foi bem esgalhado. E pronto. Tem mais alguma coisa a comentar? Não. Acho que não. Gostei do filme. É um filme que... Olha, este filme sim faz rir. Sim. É um filme bem disposto. Eu acho imensa piada a personalidade dele e... Venham mais. Venham mais. Venham mais. Então eu vou-te fazer algumas trivias. Já fiz algumas durante a cena, mas pronto. É um filme de uma hora e 48, que não parece, comparando com o do cão. Exatamente. Com o dog. Com o dog. Isto foi o filme que a gente gravou mesmo agora. Exatamente. O rating do IMDb é 8, certos? 8.0. Ok. E o que é que eu posso dizer mais assim de trivias? Nem sei. Já disse alguns, portanto... Posso dizer que a theatrical version foi algumas... Ou seja, o filme tem versões alternativas por causa de certas palavras que eu posso dizer porque nós... Whatever. Asshole, motherfucker, balls, blowjob, touching myself, que essa não precisa. Percebo. 24 ball gags, vagina, bitch, dick, suck a cock, testicles and dildo. Sim. Foram todas muted. Ou seja, basicamente, meio filme ficou sem som. A sério? Sim. Ok. Sim. Em certos releases foi censurado essas palavras e então... Pronto, ficamos sem metade do áudio. Felizmente as versões que nós vemos têm o áudio todo completo. São limpas. Sim. É um filme que no Rotten Tomatoes está com 85% de tomatometer, 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 e tem 90% de audience score com mais de 100 mil ratings. Uau. 100 mil ratings. 100 mil é muita coisa. 100 mil é muita fruta. Yeah. Tomara eu ter isso em euros. Yeah. Pronto. É verdade. Tenho aqui a cena dos críticos no Rotten Tomatoes que é fast, funny, glyphily profane, the fourth wall busting Deadpool subverts super hero film formula with wildly entertaining and decidedly non-family friendly results. basicamente o que eles estão a dizer é, é rápido, é engraçado e com as neiras e quebra a quarta parede, não sei se em português diz assim, e que levou a fórmula dos super heróis, dos filmes de super heróis para uma versão não familiar, não é? Ou não family friendly com brutais results. E sim, foi isso que aconteceu e concordo plenamente. Foi um filme que ganhou 28 awards. Pronto. Se quiser saber quais são, vais ao IMDb e vês, porque eu não atesto dizer que são boas. Claro, boas não se querem ver, mas não. Best Actor, Best Writing, não, Best Writing foi Nominee, peço desculpa. Ganhou... Não precisa dizer. Best Super Hero Token Sidekick, ganhou Best Makeup e Air Styling em várias cenas diferentes. Ganhou boé de cenas em várias cenas diferentes, incluindo Golden Trailer, que a gente já aqui falou antes, não é? Portanto, yeah, good job e então, pronto, ganhou um monte de coisas e não é mau para um, eu vou dizer primeiro, apesar de não ser primeiro attempt de fazer um filme de super heróis R-rated, o que eu acho que é sempre ótimo. Muito bem. Então, e qual é que seria a tua classificação? Este filme é difícil, eu não gostei muito, sabes? Tive aqui a falar bem, mas não... Mentira. É pá, este filme para mim é muito simples. Trouxe à baila logo um género R-rated nos super heróis. Pronto. Trouxe à baila os anti-heróis. Ainda por cima foi feito, pá, com uma mestria do Caraças e eu acho que o Ryan Reynolds é o Deadpool. Não há outra hipótese. Sim. Na vida real ele à noite veste e vai fazer aquela aposta. É o vermelho, é a cor dele? É a cor dele, sim. Nove e meio. Ok. Está muito bem classificado. Nove e meio. Eu também, eu dava nove, mas não discordo com o nove e meio. Para mim é um dos melhores filmes que eu vi, não me importa nada de rever, não tenho... Lá está, nós agora, aqui para fazer o podcast, vamos já, como se costuma dizer, às pintelhices. Sim. Mas é mesmo isso, é ir às pintelhices, porque como filme é super engraçado, é super divertido de ver. Exatamente, e apesar de já o teres visto e saberes o que é que vai acontecer... É super engraçado ver outra vez. Exatamente, tens sempre piadas. Eu vou só dizer uma coisa, porque nós vimos o Dog e logo assim vimos o Deadpool, eles têm exatamente o mesmo runtime, tipo, acho que é um minuto. Já. Estás a ver? Parece que é o mesmo tempo de filme. Claro que não. Estás a perceber? Nada a ver. Portanto, já, nove e meio, mantém. Ok. Não é? É. Tens alguma coisa a perguntar-me? Olha, por acaso não. Então, mas eu tenho para ti. A sério? Sim. Posso? Podes. É assim, se tu tivesses que passar pelo que ele passou, para ter um superpoder, qualquer superpoder que fosse, tu o podias escolher até, tu o passavas e qual era o teu superpoder? Estás-me a perguntar se passava? Sim. Ou seja, ele teve a ser torturado durante tempos e tempos e tempos. Sim, sim. Eu preferia do que morrer com cancro. Não, não, não tinhas cancro. Ah. Estavas normal e até podias escolher qual era o teu superpoder. Esquece a ser invisível. Por exemplo, passavas por aquilo e qual era o teu superpoder? Então já estou a dizer, mas tenho de dizer que quero alguma coisa. Não, não deixes de dizer que queres. Qual seria o teu superpoder e passavas por aquilo para o ter? Ora bem, se eu efetivamente, porque eu à partida não estivesse tudo bem. Não te submetias a isso? Acho que não. Ok. Porque para além de ser muita tortura mesmo, ficas deformado, não é? Mas calma, ele só ficou deformado por causa de ter cancro. Não, não. Acho que não. Sim, o Ajax também passou por aquilo e a Angel Dust, eles não ficaram deformados. Não, ele só fica deformado por ter cancro. Ah, porque, ok. Basicamente, ele fica num cancro gigante. Entendi. Pronto, não tens de ficar deformada. Ah, ok. Tinhas só que ter de ser torturado para conseguires que aquilo seja coisa. Ora bem, para ter um superpoder, é que o superpoder tinha que valer a pena. Que superpoderes é que me estão aqui a ocorrer? Ler as mentes, ser invisível, teletransportar. É um bom superpoder. Parar o tempo. Nesta altura, teletransportar é brutal. Poupavas imenso dinheiro em gasóleo. Claro, imagina, imagina, não é? Não é? Oh, oh. Ser imortal. Acho que a partir de ninguém andar atrás de ninguém. E acho que não me sujeito assim tantas vezes a... Não sei. Epá, não sei. Honestamente, qual é que escolheria? Vá, vá. O superpoder que escolheria? Vá, vá, vá. Eu vou aqui pensar. Dá-me aqui um tempo. Está bem. Não, tu cortas isto. Vamos ver se corta. Ora bem. Olha, eu estou indecisa, vou-te dizer. Estou indecisa entre voar... Estás muito sério a olhar para mim? Estou à espera da resposta. Ah, ok. Estou indecisa entre voar e teletransporte. E vou escolher o teletransporte. Está bem. E submeteste àquilo tudo? Para-me teletransportar? Sim. Opa, opa. E há. Sim, se não tivesse... Vou aqui dizer que sim. Só por causa da gasolina estar a dois euros. É incrível o que as pessoas fazem. É por causa disso. É porque também, imagina, tens a irmã a viver em Lisboa. Não estando estás lá a visitá-la. É, porque ir daqui a Lisboa demoras boé da tempo, sim. Não, mas demoras tempo, gastas dinheiro. Sim. Então antes, olha, quer ir. Agora gastas boé. Acabou. Certo. Quer ir daqui, sei lá, ao Dubai. Ou ao Pombalo. Ou ali à Caranguejeira. Não é lá que estão a fazer, não é lá? Na Fórmula 1? Ou não é lá? Eu gosto da maneira que tu pensas. É só para mudar graça. É impressionante. Não é fantástico? Sim. Eu pensava, olha, querido, vou. Pronto. Estou lá a assistir. Está bem. Por que não? Mas tinhas que ser invisível também, só tinhas que pagar bilhete. É assim, eu poupas num lado, gastas noutro. Sim. Já poupou há dois euros na gasolina. Estás a ver? Sim. Pronto. É verdade. Papas. Papas, papas. Poupas no bilhete de avião. Sim. Sim. É verdade. Por acaso o teletransporte deve ser uma cena fixe. Eu visitava imenso mundo. Num dia. Tipo, num dia não, porque também quero ter tempo para ver as coisas. Mas era uma cena mesmo fixe. Sujeitava-me sim, senhor. Está bem. Se não sofresse nenhuma mazela, assim, muito, não é? Os outros não tinham mazelas nenhumas. É só mesmo a dor de estar lá a sofrer e ser... Sim. E tu? Igual a pergunta. A pergunta é a mesma. Sim. Sabes que eu sempre adorei um super-herói, portanto eu vou copiar. Qual é? O flash. Ah, o flash. Eu curti a bué conseguir correr, tipo... Muito rápido. Há velocidades estúpidas ao ponto de conseguir parar o tempo. Portanto, eu era isso. O meu super-poder era ser super-rápido. Ok. Porque eu chegava ao mesmo tempo que tu quase, aos sítios. Estás a ver? Pronto. No fundo, criamos os dois a mesma coisa. Basicamente. Só que eu tinha que ir a correr e tu não. Claro. Quer dizer, não é? Mas eu via tudo pelo caminho que era better fixe. O meu tornozelo. E a data sim. E se me dessem a oportunidade de ser o flash, nem pensava duas vezes. Sujeitava-me sim. Pronto. Muito bem. Não tenho grande problema em levar porrada. Estou habituado. Tipo, todos os dias à noite é com cada joelhada nas costas. Portanto, já estou... Eu não sei com quem é que ele dorme, mas comigo não é. Pronto. Agora, quem é que lhe anda a dar as joelhadas nas costas? Não sei. Se calhar o Tobias. Foste apanhada. Eu? Sim. Ou o Tobias? O Tobias não tem joelhos, man. Não, é assim. Eu não estou a joelhadas nenhumas. Pelo amor da santa. Eu sou tão pacífica. Só para que se saiba que o Tobias é um cão. Sim, sim. O Tobias é um cão. Não é uma pessoa sem joelhos. Só para que se saiba. Pronto. Que esta aí que foi uma ação veio do nada. Pois, o Tobias é um cão, man. Não é uma pessoa sem joelhos, não. Que croma. Ai, opa, sério, man. Mas sim, sujeitado. Pronto. Fantástico. Pronto, estamos conversados. Estamos sim, senhor. Espero que tenham gostado. Também é. Desta, não sei quanto tempo é que foi. Vamos ver depois da edição. Ah, ok. Assim, estamos a gravar tipo há 55 minutos, mais ou menos. Desta hora e também. Enquanto vocês depois pausam para ir fazer. Mas a edição pode ficar com 13 minutos. Eu não, sempre que tu falas eu corto. Mas pop-corns com bacon. Com bacon. Ah, que esta agora já ficou. Já. Pronto. Espero que tenham gostado. E, entretanto, há mais. Já. Como sempre. Ora bem. Até nos cansarmos. Eu acho que não vai acontecer. Porque conversar é bom. Conversar faz bem. Sim. É só pôr coisas a gravar, mais nada. Exatamente. E ter aqui uma conversa, um tete-a-tete. Tete-a-tete. Fantástico. Pronto. Então, é isso. Adeus. Adeus. Até breve. E aí